Fala, fala torcedor vinho negra, tudo beleza com vocês? Tudo tranquilo e tudo na paz? Aqui quem tá falando é o Gabriel do Conexão Vozão e no vídeo de hoje iremos trazer a seguinte informação, o seguinte assunto pra você torcedor e torcedora do Ceará. Iremos informar quem que vai ficar e quem que saiu na verdade na equipe do Ceará em 2021, né? Quem foram as suas contratações, quem foi os jogadores que saiu, quem que vai continuar mesmo pra esse restante da temporada de 2021, né? Que já que a gente só tem um brasileirão pela frente, né? Então nada mais justo do que fazer essa avaliação do elenco do Ceará pra ver quem que entrou, quem que saiu, quem que vai ficar, quem não vai. Enfim, a gente vai falar isso no vídeo de hoje, mas antes de mais nada vamos deixar seu like, seu curtido, seu joinha pra fortalecer o vídeo e o canal, beleza? Estamos aí quase chegando a 13 mil inscritos, então eu conto muito com a ajuda de vocês, vamos se inscrevendo, vamos dar aquela moral aqui pro vídeo, pro canal, né? Pro nosso conteúdo que a gente faz aí quase que diariamente, né? Se não for diário é quase que diário, então vamos deixar seu comentário, seu like, sua curtida, né? Sua inscrição que também é de extrema importância, compartilha o vídeo com os amigos pra que mais pessoas possam conhecer e verificar o vídeo e o canal E também ativa o sininho da notificação pra poder receber os próximos vídeos, beleza? Recados já estão dados e vamos pro vídeo que é o que mais interessa Como assim, Gabriel? A gente vai fazer essa alta avaliação do Ceará, né? Quem chegou, quem sair, quem vai ficar, quem não vai... Como assim? Calma aí que eu vou falar com vocês agora sobre isso Bom, como a gente pode observar bem aqui na matéria feita aqui pelo Diário do Nordeste Ele diz Confira elenco do Ceará, contratações, lista de jogadores por posição e saída do clube O vovô conta com mais de 30 jogadores para a disputa da Série A do Campeonato Brasileiro de 2021 A primeira divisão do Campeonato Brasileiro Série A A gente vê aqui o time do Ceará e tal O Ceará montou um elenco grande para as disputas do Estadual, Copa do Nordeste, Sul-Americana, Copa do Brasil e Série A do Campeonato Brasileiro de 2021 O clube manteve 16 jogadores na temporada anterior, na temporada passada Com a base de 6 titulares Richard, o goleiro Richard O lateral esquerdo Bruno Pacheco O zagueiro Luiz Otávio O volante Fernando Sobral O meia Vina E o atacante Kleber Que tá aqui o colobiano Mendonça Que foi um dos caras que foi contratado no Ceará Para esta temporada de 2021 Continuando aqui na matéria Ele diz Para aumentar o nível do plantel A diretoria realizou 14 contratações Com pelo menos duas elevando o nível da equipe titular O zagueiro Messias E o atacante Steve Mendonça Além dos jogadores que agregam valor ao longo da temporada Como o volante Oliveira E o atacante Jael Veja agora Veja abaixo O raio cheio da movimentação do Ceará No mercado A gente vê aqui Jogadores contratados para 2021 Foram aí Dois goleiros Que foi o João Ricardo Que era da Chapecoense E Vinícius Machado Que era do Grêmio Ex-Grêmio Lateral direto Gabriel Dias Que era do nosso rival O Fortaleza Lateral esquerdo Alessandro Que era do Juventude Que faz parte aqui também Do elenco do Ceará Os dois zagueiros Messias Que a gente contratou Messias Que era do América Mineiro E o Jordan Que é para o empréstimo Lembrando que o Jordan Vai ficar até o final do ano Porque como ele é empréstimo Vai até o final do ano Que ele era do Botafogo de São Paulo Também tinha A gente pegou para a gente O Oliveira O Willio Oliveira Que era da Chapecoense Veio da Chapecoense do ano passado Para esse de agora Também teve O Meia Marlon Que estava no nosso rival O Fortaleza O Meia Jorginho Que estava no Atlético Paranaense E também O Meia Lima Que era do Grêmio A gente estava com ele Contando com o jogador Mas era para o empréstimo E a gente conseguiu Contratar o jogador Para o empréstimo Não foi nem para o empréstimo Foi definitivo mesmo Agora a gente pertence Os direitos econômicos Do jogador E a gente contratou Cinco atacantes Para o ataque Que foi aí Ione Gonzalez Que era do Benfica Do Benfica lá de Portugal Steve Mendoza O do Ems Da França Lembrando que O Ione Gonzalez É empréstimo E o Mendoza É definitivo A gente comprou Direito econômico Do jogador Também tem aí O Jael Que veio do Matsumoto Yamaga Do Japão O Henderson Que estava no ferroviário E o Hélio Borges Que era do Remo Então a gente teve o que? Dois Quatro Seis Oito Dez Doze Quatorze Quinze Jogadores Aproximadamente Quinze jogadores Que a gente Ou contratou Ou então Foi para o empréstimo Quinze jogadores Que vieram Para essa temporada De 2021 Que não estavam Que não estavam Na temporada Passada E vieram Para agora Jogadores Remanescentes Da temporada Passada Temos aí O goleiro Richard O lateral Esquerdo Bruno Pacheco E o Kelvin Os dois sendo Lateral Esquerdo Buiú Buiú E o Kelvin Deixa eu ver Luiz Otávio Gabriel Acerta Começando a vir Uma sequência Boa Quando começa a jogar Vindo uma sequência Legal Bacana Sobral Também Vina Beleza Vina Não está Essas coisas Todas Esses últimos jogos Mas Ele ainda Mantém Um ritmo Legal Vita Jacaré Quando não Está contundido Porque ele Estava em recuperação Mas Quando ele Estava jogando Era um bom Jogador Para a gente Fabinho Também Alguns jogos Pedro Narez William Oliveira Enfim Klaus Também É um Bom zagueiro Na medida Possível Que remanesceu Do Ceará Do ano passado Para esse Jogadores Com veículo De empréstimo Como falei anteriormente Jordan Zagueiro Jordan Que foi emprestado Pelo Cianos Jorginho Que foi emprestado Pelo Atlético Paranaense Ao Ceará Ione Gonzalez Que foi emprestado Pelo Benfica De Portugal E Hélio Borges Emprestado Pelo Remo Jogadores inscritos Na janela Internacional Que vai abrir Em agosto Nenhum Por enquanto Estão dizendo Que o atacante Eric Que está Num braga De Portugal Estão dizendo Isso Que ele pode Vim Para o Ceará E deve Vim Só quando A janela Internacional Abrir Que vai ser Dia 1º De agosto Aí a partir De então É que deve Se concretizar Isso se por acaso For verdade É o que Estão dizendo Jogadores Jogadores Com pelo menos 7 jogos Na Série A De 2021 Lembrando que Se o jogador Tiver 7 jogos Na Série A Ele não pode Ser transferido Para uma outra Equipe Em 2021 Seja Série A Então Se eu tenho 7 jogos Pelo menos 7 jogos Eu não posso Ir para outro clube Só temporada Que vem Que eu posso São eles Richard Boyu Bruno Pacheco Messias Gabriel Lacerda Fernão Sobral Vina Jorginho Lima Marlon E também O Mendoza Esses jogadores Esses 2 4 6 8 10 11 jogadores Não podem ser Negociados Com outras equipes Para ser transferido Ainda esse ano Só pode ser A partir do ano que vem Só Por enquanto Esse ano Não dá Jogadores Envolvidos Em especulação De contratação Atacante Eric Como eu citei anteriormente Destaque do Náutico Encerrou o empréstimo E retornou Albraga De Portugal E lateral direito Patrick Em processo De litígio Me corrijam Se eu tiver errado Na pronúncia Me corrijam aí Porque não sou dono De português Não sei Professor de português O cara de direito Mas enfim Em processo Com esporte Busca Recisão Contratual Com o time De Pernambuco Jogadores Que deixaram o clube Na tua temporada Thiago Pagnussar O zagueiro Thiago Pagnussar Que foi vendido Por ser ex-rosaque Do Japão Lateral direito Eduardo Recisão Contratual Com o atleta Se transferindo Ao América Mineiro Lateral esquerdo Alisson Emprestado Ao Juventude Volantes Charles Que foi vendido Por esse time Da Dinamarca Que eu não vou me arriscar De dizer o nome Que é o Midland Pronto Midland Pronto E o volante Martã Que foi emprestado Ao CRB Os meias Wesley Emprestado Ao Juventude E o meia Felipe Silva Ou então Bachola Recisão Contratual Com o atleta E se transferindo Para a Chapecoense Também os atacantes Felipe Viseu Fim de empréstimo Com a Odinese Saulo Mineiro Vendido por Yoko Hama E Matheus Gonzalez Vendido ao Cerro Portenho Do Paraguai Por enquanto Ele diz aqui O elenco do Ceará Para a disputa Da Série A Conta com 35 jogadores Com o elenco Com o clube Como o clube Discuta Apenas do Brasileirão Até o final do ano Alguns jogadores Foram negociados Deixando o elenco Mais enxuto 9 jogadores Deixaram o clube Ao longo da temporada Sendo 4 Durante a disputa Da Série A Wesley Bachola Charles E Salo Mineiro Wesley e Bachola Sem espaço no elenco Foram emprestados A Juventude E Chapecoense Respectivamente E dois vendidos Com Charles E Salo Mineiro E a oportunidade De mercado O clube busca Reposição E pode contratar Até 3 jogadores Segundo o presidente Robson de Castro E esses são os jogadores Que nós temos No atual momento No elenco do Ceará André Luiz Que foi integrado Na categoria de base O goleiro André Luiz João Henricado Richard e Vinícius Machado Temos aí 4 goleiros Zagueiros Temos aí Os gols Ou então Vina Para o clube Nem que seja De série B Série C Série D Enfim Alguma outra série Ou para qualquer outro clube Que esteja Na série A Série B Série C Série D Série E Enfim Deixe aqui embaixo Nos comentários A sua opinião a respeito O que você acha O que você não acha A sua opinião a respeito Que é de extrema importância Aqui para o canal Beleza Deixe também O seu like O seu curtido O seu joinha Para fortalecer O vídeo E o canal Para dar aquela moral Para dar aquela moralzinha De live Beleza Então deixe seu comentário Seu like Sua inscrição Estamos quase chegando A 13 mil inscritos Então Vamos dar aquela moralzinha Para a gente Vamos se inscrevendo Vamos deixe seu like Seu comentário Beleza São três coisas Que são grátis E fácil Seu comentário Seu like E sua inscrição Beleza Ative o sininho Da notificação Para poder receber Os próximos vídeos Aqui no canal E compartilhe o vídeo Com os amigos Para que mais pessoas Possam conhecer O vídeo E também o Conexão Vozão Beleza Um grande abraço a todos E valeu E valeu E valeu E valeu E valeu E valeu E valeu